Rosemirian abre arquivo para provar relação amorosa com Gugu Considerada viúva do apresentador Gugu Liberato, que morreu em novembro do ano passado em acidente doméstico, Rosemirian de Mateu resolveu despachar uma caixa com fotos, vídeos, cartas e bilhetes do apresentador para ela. O objetivo é provar que eles mantinham uma união estável. O arquivo foi enviado ao escritório de Nelson Willias, responsável por defender Rosemirian na batalha judicial contra a família do apresentador. As imagens serão digitalizadas e apresentada à justiça. As informações foram divulgadas por Mônica Bergamo, colunista da Folha de São Paulo. A família de Gugu afirma que eles não tinham uma relação amorosa, que era apenas de respeito e amizade. Apesar deles terem criado os três filhos em comum, recentemente Dona Maria do Céu, mãe do apresentador, disse que o filho e Rosemirian nunca tiveram nada um com o outro. Essa matéria foi retirada do site istoeagente.com.br Gostou do vídeo? Se inscreva no canal para ficar por dentro de outras notícias, outras informações. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificação sempre que postarmos um novo vídeo. Tchau, tchau.